Trazer a informação pra você do seguinte, esse assunto repercutiu muito, está repercutindo muito nas redes sociais, eu tenho acompanhado e nós levamos o repórter Douglas Magalhães até lá pra trazer mais informações. Veja, um taxista foi encontrado morto hoje pela manhã no bairro Coroa do Meio, aqui em Aracaju. Tudo, atenção, pare o que você estiver fazendo pra acompanhar essa história a partir de agora com o Douglas Magalhães. Daqui a pouquinho é isso? Daqui a pouquinho a gente vai ter o VT, vem aqui comigo, o Coronel Maurício Nunes está aqui com a gente. Coronel, já antecipando pra quem está nos acompanhando, o material quente preparado pelo Douglas Magalhães, daqui a pouco nós teremos a reportagem completa sobre esse assunto, mas Coronel, já antecipando, é um caso que vai desafiar os investigadores da polícia por muitos aspectos, né Coronel? É um caso que ainda tem fatos a serem esclarecidos, né? Precisa se esclarecer até pra que se tenha uma possível linha de investigação. Várias são as hipóteses, então neste momento o importante é coletar as informações, Lucas. Vamos à matéria, à reportagem completa agora com Douglas Magalhães, e você vai entender como toda essa história está montada e por que será um desafio pra polícia. Roda o VT. Rua Alameda Alberto Paiva, bairro Coroa do Meio, 8h40 da manhã. Um táxi dobrou esta esquina e veio nesta direção. Olha o rastro de sangue que ele deixou. Aqui, na parede, olha o rastro de sangue. E finalmente aqui em frente a esse salão de beleza, ele bateu nesse caqueiro com uma planta e foi parar lá na esquina. Mas o que foi que houve? Houve o seguinte, dentro desse carro, o taxista estava amarrado com o cinto de segurança e ele estava sendo arrastado por todo esse trajeto. Vamos acompanhar aqui o trajeto com as marcas de sangue. Olha aqui. O motorista foi arrastado aqui e o carro finalmente parou lá na esquina. Era a única informação obtida com a polícia aqui no local é que um homem estava dirigindo o carro. Quando ele notou que estava sendo percebido pelas pessoas, ele parou o carro lá na esquina e saiu correndo pela Mário Jorge, que é a avenida principal aqui do bairro Coroa do Meio. Olha, tem cerca de 1h20 que a criminalística e DHPP foram acionados. A polícia militar já chegou ao local, está aqui colocando um papel laminado em cima do corpo para não haver exposição, aguardando o pessoal da criminalística. Voltando aqui, veja só, a frente do carro bateu lá naquele quenteiro. Tem um detalhe que nós observamos que o motorista, o taxista, ele estava usando apenas um ponto do cinto de segurança, o que é proibido, não é? Porque em caso de impacto, você pode até ser asfixiado. E neste caso, ele teria sido empurrado pelo assaltante, a pessoa que estava com ele, empurrado, e ele saiu dirigindo o carro com o motorista pelo lado de fora, praticamente amarrado pelo cinto de segurança. Isso é, pelo menos, a versão que vem sendo comentada aqui pelos policiais que estão no local, aqui na Coroa do Meio. A identificação do taxista já está em poder da polícia militar, mas esta será passada para o pessoal do DHPP, ainda não está liberada para a imprensa. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerão Cezar. Deixa eu agradecer aqui ao Douglas pelas informações e agora vamos deixar mais claro para quem está em casa, Coronel. Por que é que eu disse que esse caso desafia o trabalho dos investigadores? Veja só, juntando as peças aqui do que o Douglas trouxe. Taxista foi encontrado morto dentro do próprio veículo no bairro Coroa do Meio. Essa é a primeira informação. Ok, ele foi encontrado morto. Vamos ao segundo aspecto dessa história. Segundo testemunhas que presenciaram o momento em que o veículo foi parado, havia um condutor dirigindo esse veículo, segundo as testemunhas, um homem, que no momento em que percebeu que tinha outras pessoas, que havia outras pessoas ali, ele decidiu evadir-se. Ele fugiu do local, abandonou o veículo e fugiu do local. Ainda segundo o Douglas Magalhães, esse taxista estava usando apenas um apoio do cinto, veja que situação, é aquela velha roubadinha, vou usar essa expressão que as pessoas dão, quando você não usa o cinto, o carro fica dando aqueles sinais para que você use o cinto. Tem muito taxista, muitos motores de modo geral, não só taxistas, que deixam o cinto conectado na trava e quando entram no veículo, ao invés de tirar o cinto e colocar, passam só a parte de cima do cinto. E aí fica daquela forma. Segundo o que foi apurado preliminarmente pela polícia e trazido pelo Douglas Magalhães, entrou um homem dentro do veículo que empurrou o taxista e o taxista, como se estava apoiado no cinto por um apoio só, ficou preso pelo pescoço e foi arrastado pelo veículo e teria sido asfixiado. São todas informações preliminares, repito, nada disso ainda foi confirmado pela perícia, mas é um caso minimamente curioso, né, coronel? Como eu disse no início, a polícia vai ter um trabalho muito grande para poder identificar e dizer de uma vez por todas o que realmente aconteceu. É, precisa-se, Lucas, mais do que nunca, a coleta de todas as informações, imagens de câmeras naquela região, informação de terceiros que possam ter visto, é importante ligar para o disco de denúncia para passar as informações do que tivera observado, as características do indivíduo, para que desta forma, após coletar todas as informações, a polícia civil, através do trabalho de investigação, possa chegar ao autor ou autores, né, possíveis autores desse crime. São fatos que chamam bastante a atenção, né, principalmente, conforme Douglas fez a colocação, Lucas, com relação à utilização do cinto. Isso também chama a atenção e as circunstâncias em que o motorista foi encontrado. É uma região já conhecida, uma região que geralmente se tem fatos de ocorrências policiais, pessoas que são abandonadas naquele local, violências que são praticadas naquele local. Então, precisa-se ter um pouco de cautela, precisa-se mais do que nunca apurar todos os fatos para que essa investigação não fique como uma investigação anterior, Lucas, que até a presente data do Uber não foi localizado nem o veículo nem o autor do crime. Então, precisa-se mais do que nunca se buscar uma solução para aquela região, Lucas. do Uber